Ele não conseguiu, ele não conseguiu Gente, eu acabei de acordar agora e com um barulho Com um barulho forte da porta batendo Eu não entendi nada, eu literalmente acabei de acordar Eu não sei quantas horas são A porta bateu muito forte Eu não deveria ter batido assim Nem tá com a janela aberta Eu tô ouvindo um barulho Só virou Meu Deus Gente, gente Ai meu Deus, calma Gente, eu acho que o que a gente tá acontecendo Eu acho que meus pais, calma Eu acho que eles querem trollar eu Eles estão lá vestidos de alguma coisa Eles querem trollar eu Sabe o que eu vou fazer? Já que eu sei que eles vão trollar eu Meu pai tava vestido de alguma coisa preta Eu vou trollar eles Eu vou trollar eles da trollagem deles O que eu vou fazer? Eu vou tentar, tipo, dar um susto neles Não sei como Eu acho que eu vou falar com a Ana Deixa eu ver se eles desceram Que eles não podem perceber Tem câmera aqui? Não, tem não Eu acho, mas eu não consigo ver Sabe o que meus pais estão querendo fazer? Quer dizer, meu pai Ele tá querendo trollar a gente Ele tá Você ouviu esse balão de passo? Não? Ó, ele O meu pai tava vestido de uma roupa preta Aí ele tava querendo, tipo, assustar a gente E se a gente trollar eles da trollagem E se a gente trollar E se a gente trollar eles da nossa trollagem Tô assustando ele? Sim Ele tá tentando trollar a gente Só você e eu não Não, nós dois, uai Não Ele não gosta de ser Assustada Não, não Alô, Renê Bora Eu vou assustar eles Peraí, mas vem cá Mas você quer assustar como? Eu não sei, será? Bora tentar, tipo, ficar escondida Ele tá vestido? É, ele tá vestido com uma roupa preta Eu só via roupa Tipo um O roupão preto? É, isso O roupão preto Será que ele já não percebeu? Não, não Eles não viram a gente Quer dizer, eu, né? Eu acho É, você, porque eu tô aqui Porque eu filmo Tá Pera, calma, calma A gente precisa de um plano Você vai assustar ele como? Chega lá e assustar Desce lá Fala baixo Que dá pra ouvir tudo Desce lá E eu vou te matar Cara, você não serve pra trollar alguém Pra ficar gritando aí Como um doido Bora descer lá Porque tu tá molhado É porque eu tava escovando o dente Mas fala baixo, né, Renzinho? Vamos Eu vou Que Ele tem que ir lá embaixo Mas eu não entendi porquê Mas eu não entendi porquê bateu na minha porta Meninos, tá todo bagunçado essa sobrancelha aí Como assim bateu na tua porta? Quem bateu na tua porta? Tipo, bateu na minha porta Acho que era ele tentando assustar Eu não sei Acho que foi o que eu chamo de atenção Igual ele faz sempre Ih Ele tá fazendo barulho Calma Calma que eu tô com vontade de rir Calma aí, calma aí, calma aí Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma aí, calma aí Calma aí Eu vou acender Deixa eu olhar primeiro Pai Por que você já morreu? Pai, vai Por que você já morreu? Claro Vai Vai, dá um susto Pai Pai Pai, a trollagem não funcionou Sai Pai 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 Vai Vai, pai Tira a máscara A gente viu que você tava tentando trollar a gente Mas realmente não deu certo Tenta lá tirar a máscara dele Vai lá tirar a máscara Tira a máscara Tira, pai Tira Ele não quer Pai, aceita Aceita que perdeu Ih 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 Ih, pai Calma Pai Tira a máscara, pai Tira essa máscara, pai Eu não sei Por que ele cai mudo? Sei lá Deixa eu ver qual é a máscara que tá usando Deixa eu ver a máscara, pai Pô Meu Deus Nossa, velho Parece que tá olhando dentro do meu olho Eu não gosto da Valak Eu não gosto Tenho muito medo dela Tira, pai Ele não conseguiu Ele não conseguiu Sobe, Ria, sobe Ai, meu Deus Acorda, acorda Tem uma pessoa na nossa casa Gente, acorda Vai, gente Rápido Tem uma mulher vestida de vala Que lá é lá na nossa cozinha Uma mulher vestida de vala Que lá é na nossa cozinha Pai, caraca, pai Por que vocês nunca acreditam na gente? Que chato isso Gente, parece que essa semana É a semana que a gente não poder Gente, batimento do meu coração A mulher A gente tá baixando É sério, pai, pai, pai É sério Olha aqui, olha aqui A gente tá baixando Que era o senhor Tentando trollar a gente Que você já fez várias trollagens Fazendo fantasia, né Ai a gente chegou lá embaixo Ficou Pai, pai Tá todo mundo aqui É, então Ai a gente chegou lá embaixo Uma pessoa vestida de vala Que a gente ficou Pai, 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 pai Tira a máscara, pai Pai, tira a máscara Ai quando ela atirou Era uma mulher Sim E sabe quem parecia? O que? A mulher que apareceu lá no meu canal Que tava dentro do nosso carro dormindo Pode ser, gente É Só que tipo assim Você não ficou com aquilo na cabeça Tá vendo coisa? Não, pai O Rian viu também Não foi só eu que vi Não, só eu que vi A gente pode tirar a mesma visão Não, pai Ai, pai Sim Que visão, pai Que visão, pai Que visão, pai Quer ver na câmera? Não, vamos lá embaixo Eles nunca acreditam na gente Isso é muito chato É óbvio que eu tranquei, né Porque a mulher ia subir aqui Ai, pai, tá bom, pai Ó, usar um latino Por isso que ele tava subindo no vidro A gente não percebeu Que não tá mais conhecendo o estilo É Só a gente não percebeu Aham, pai Tá, pai Vocês tão sonhando e tão vendo coisa Cadê? Aí, tá vendo? Aí, pai Ela largou a máscara aí Era por isso que o Zé Eu tava tão nervoso E eu vi na tua live com a gente? Eu sei deixar a máscara aí Não Bota, tá com o telefone aí? Não Então, vamos ver na câmera Sobe lá Vamos ver na câmera Pra você ver Vamos lá, vamos ver na câmera Você não acredita? Não acredita na gente? Nunca acreditam na gente Isso é muito chato Que nunca acreditam na gente A porta foi aberta ali Vocês vão fechar a porta Vou esperar ela fechar Vai, sobe, mãe Pra gente ver na câmera Pra vocês verem que a gente não tá mentindo Não é mentira nossa Irmão É É Pai, pra gente já tá mentindo assim, pai Deixa eu ver se é verdade, né? Você acha que é mentira? Pode ver aí Vocês tão mentindo Pode ver aí A câmera não tá funcionando Ah, pai Ah, peraí Foi na cozinha, né? Foi Vocês não tão mentindo, né? Vê até a parte que ela tira a máscara Pra você ver se não é a mesma mulher Que tava morando no nosso carro Linha a TV Como assim tá dizendo que não tá em atividade? Vira a TV Vamos ver Vamos fazer na hora Mas como assim tá dizendo que não tá em atividade? Porque a câmera só filma Apaga esse lustre aqui Vai ter que esperar Coloca aí Cadê, pai? Calma Meu Deus do céu Você viu, né, Rian? Eu vi, mãe Ela tava tipo Vocês tão vendo coisa Ela tava toda de preta Tá colocando Eu não tô assistindo filme de terror Tá sim Tá sim Olha Olha Meu Deus Aí, mãe Então, tá vendo? Tá deixando as minhas coisas Aí foi quase nessa hora que a gente desceu Que isso? Quase nessa hora Agora Gente, são 10 horas Deixa eu ver aqui essa hora onde a gente tava Ué, vocês estavam dormindo, né? São o quê? 9h54 9h54 Exatamente Calma aí Agora você acredita, mãe? Deixa eu botar aqui no meu quarto 9h54 Mas agora você acredita? Com certeza E você, pai? Deixa eu ver aqui o que eu tava fazendo nessa hora Pra eu ver se realmente Eu tô apavorada Eu tô apavorada de verdade 9h54 Vocês estavam dormindo no quarto Agora vocês acreditam Volta lá Na parte que ela tá tirando a máscara Calma aí que eu tô travando Não, coloca lá na parte que ela tá tirando a máscara Rápido Meu Deus 9h54, né? É, mas aí passa um pouco Pra ver a parte que ela tira a máscara, pai Que assustador Uma pessoa na nossa casa Eu acho que é mesmo, mulher, entendeu? Vocês acharam que era eu? Foi isso? É, aí a gente desceu Tipo assim Ah, não conseguiu trollar a gente E tal Passa, passa pra ver a parte que ela tira a máscara Passa pra ver a parte que ela tira a máscara Aí, ó Aí ela tá prestes a tirar a máscara Nossa, que terror Caraca, ela tava com pulseira, pai Eu não tinha reparado O que ela tava fazendo? Eu não tava com pulseira Ela não tá viva Não, calma aí Não, isso é a sobração, Júlio Calma aí Júlio, isso é a sobração Vocês que tão vendo aí, volta a imagem Parece com aquela mulher Não dá pra ver Aquela mulher do carro, aquela louca Só não dá pra ter certeza Porque o cabelo dela não tava aparecendo Não deu pra ver se ela era loira, entendeu? Uma sobração Tá, tá aparecendo uma sobração É, porque ela tava com o olho escuro também Você viu que o olho tava escuro? Mas a sobração não aparece em câmera, aparece? Ué, pegou, Júlio, apareceu Ah, depois a gente foi Olha, ela virou o brilho É, sumiu só Gente, que horror Eu não vi ela largar a câmera Que horror Não, eu também não Sumiu, só ficou isso daí Meu Deus, Júlio Mãe, será que é assombração? Eu tô achando que é assombração No outro dia a gente encontrou um boneco voodoo aqui em casa Será que não é assombração? É assombração, é assombração Olha, deixa eles dois dormir aqui no nosso quarto Hoje vocês vão dormir aqui conosco Ainda bem que a cama é grande Sim Dá pra todo mundo Eu vou deixar a porta trancada aqui E eu não sei, Júlio, essa casa aqui De verdade Tá acontecendo muita coisa Tá acontecendo muita coisa Já deu Como assim? Como é que essa mulher entrou aqui? Não sei Isso não é moleque, Júlio Você não tá entendendo? É uma assombração Parece assombração Pior que parece Eu cheguei até a ficar arrepiada Gente, mas... Então quer dizer que aquela do carro também é assombração? Cara, eu não sei porque... Eu não tenho certeza... Gente, eu vou até pedir pra vocês voltarem no vídeo Pra comparar Não sei se era ela Porque não deu pra ver o cabelo, entendeu? Então diga aí Vamos todo mundo dormir aqui hoje Gente, é isso A gente vai terminar esse vídeo aqui Deita lá, deita lá, Lohan Deita lá Deita todo mundo Cuidado, hein? Na hora de deitar Deita todo mundo Meu Deus do céu Deita lá Pra terminar É sobre isso Não, mas... É... Mas a gente vai estar aqui todo mundo junto A gente vai estar seguro É isso, família É isso, então E a gente vai ficar vigiando aqui o tempo todo na câmera Eu vou deixar a câmera em tempo real aqui pra gente vigiar Mas isso aí se for uma assombração A gente vai ter que fazer o tempo todo Sim, mas eu vou vigiar o tempo todo Eu não vou dormir Eu vou ficar vigiando, tá bom? Tá Então tá, gente É isso Tchau 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 Tchau